Que você conheça comigo, essa jovem que aos 23 anos descobriu que estava com câncer. A doença agressiva encontrou uma mulher otimista e muito alegre. Mesmo passando por sessões de químio, de radioterapia, a Murielle nunca se deixou abater. Mesmo em meio ao tratamento, com todos os efeitos colaterais, ela não deixou a faculdade de Direito. Flávio, conta pra gente a história dessa jovem. Quem conhece a Murielle há muito tempo garante. A jovem sempre teve esse sorriso fácil e um otimismo invejável. Há alguns anos ela sonhava em ser enfermeira, mas descobriu na faculdade de Direito uma paixão. Então, eu primeiramente queria fazer enfermagem, mas só que quando eu fui atrás na faculdade não ia ter o curso e eu resolvi fazer Direito. E foi minha segunda opção, mas hoje eu agradeço a Deus que foi uma coisa sensacional na minha vida. Durante os anos em que frequentava a faculdade, Murielle percebeu que algo estava errado com o corpo dela. No terceiro ano do curso, a Murielle percebeu que estava com uma íngua na axila. A partir de então, foram dois anos de muitos exames até que viesse a confirmação. Aquela íngua era um câncer, chamado de linfoma de Hodgkin. Receber o diagnóstico do câncer deixou a família em choque. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o linfoma de Hodgkin atinge todos os anos cerca de 3 mil pessoas e é mais comum em homens do que em mulheres. Quando você recebeu a confirmação do diagnóstico, você tem câncer, como é que foi? Foi um baque, foi um baque, sem dúvida, minha mãe estava comigo, no momento ali eu fiquei anestesiada, minha mãe começou a chorar. Como eu disse, a gente tinha planos, né? Mas que aquilo foi só um obstáculo mesmo, para mim parar, mas eu continuei. Em algum momento você imaginou que esse diagnóstico poderia chegar ao pior? Bem sei, mas eu sempre fui de muita fé, sabe? Eu sempre fui de acreditar em Deus, de que eu ia conseguir, que isso serviria, como eu estou aqui falando hoje com você, de exemplo para outras pessoas. O tratamento da Muriele incluiu 15 sessões de quimioterapia e outras 15 de radioterapia. Foram meses difíceis por causa dos efeitos colaterais causados pelas sessões. Muriele perdeu o cabelo, mas jamais deixou de sorrir. Eu fiz a quimioterapia vermelha, eu perdi o paladar, então eu não sentia gosto. Tinha uns dois, três dias eu ficava sem sentir o gosto do alimento, só pelo cheiro mesmo. Mal estar, náusea, vômito, vomitei muito, dá muito mal estar mesmo. E a queda do cabelo, né? Que toda mulher não gosta. Mas como eu te disse, o cabelo para mim foi uma coisa assim que doeu, claro que a gente mulher gosta de cabelo. Mas foi de outra forma assim que Deus me deu. Quem que é essa doença para estar tirando isso de mim, né? Que Deus fez com tanto caprichinho meu cabelo e veio uma coisa dessa para tirar. Mas eu vejo que isso é menos, né? Que a gente tem que lutar, cresce de novo e vem mais lindo. Os efeitos colaterais indesejáveis das sessões de quimio e radioterapia não desanimaram a jovem de seguir estudando. Mesmo enfrentando uma rotina difícil no centro de tratamento oncológico de Arasatuba e uma cirurgia que retirou o tumor da axila e outros 20 nódros da clavícula, Muriele não abandonou a faculdade. Amanda estudava na mesma sala e viu de perto o drama da amiga. Eu nunca tive dúvida que ela ia conseguir. Sério mesmo. Eu falei assim, a Muriele vai conseguir. Eu sempre vi a faculdade como uma maneira dela ter alguma coisa, uma ocupação, para ela não cair em depressão. Porque a gente sempre ouve histórias de pessoas que têm câncer, caem em depressão, que não conseguem fazer as coisas. Então assim, a faculdade vai dar força para ela. Eu falei assim, se todo mundo ajudar, porque a Muriele era cheia de amigos na faculdade, né? Todo mundo, todo mundo. Aí eu falei assim, todo mundo vai dar força, todo mundo vai passar matéria, vai te ajudar no que for preciso. Vim aqui, estudava com ela, todo mundo ajudou. Então eu sempre tinha certeza que ela ia conseguir. E em relação às notas? Foram melhores. Foram melhores do que quando eu estava bem. Eu falo assim, eu tive mais ânimo, né? Tipo, foi um obstáculo, mas eu consegui superar. O tratamento do câncer acontecia ao mesmo tempo em que ela vivia o último ano do curso de Direito. Quando a Muriele conseguiu uma bolsa de estudos integral. Mas antes disso, a mãe dela precisou fazer trufas. Para manter a filha estudando. Então, eu fazia crochê nesse tempo, né? O crochê é muito bom de se fazer, né? Porque eu gostava, mas não daria o dinheiro que eu precisava para pagar a faculdade da Muri. Já que fui eu que fui pagando. Eu aprendi com uma vizinha, madrinha da Muri. Que me ensinou em três dias. Eu aprendi essas trufas e comecei a fazer. E assim eu fui pagando a faculdade da Muri. E daqui a pouco, vamos mostrar a homenagem que a Muriele fez para a mãe durante a formatura da faculdade. Vou botar a reportagem da Muri. Vamos lá. A Muri, ela iniciou o tratamento para tentar vencer o câncer. Foram várias sessões de quimioterapia, de radioterapia. E mesmo debilitada, a jovem não deixou a faculdade de Direito. Ela conseguiu se formar com nota máxima no trabalho de conclusão de cursos e ainda tem boas notícias em relação à sua saúde. Flávio, conta tudo isso para a gente. Aos 23 anos, Muriele descobriu que estava com câncer. O linfoma de Hodgkin surgiu na axila e atingiu a clavícula da jovem. Ela passou por um tratamento agressivo, que incluiu 15 sessões de quimioterapia e outras 15 de radioterapia. Enquanto cuidava da saúde da filha, Maria Luíza também começou a fazer trufas para pagar a faculdade da jovem. É que Muriele não abandonou os estudos, mesmo nas semanas em que fazia as sessões. Nesse tempo, vem o medo desse linfoma não morrer. De nascerem novos, como o médico havia dito, mas quando eu não podia de pé, eu conseguia de joelho. Não vai mudar, não vai vir mais nada novo, Deus aí está fazendo uma história. E foi dessa forma. O amor vence qualquer doença. Deus na frente, a gente supera qualquer limite que a gente ache impossível. Mas a fidelidade de Deus me encanta. E hoje esse coração meu é só gratidão, somente gratidão. Muriele precisou se acostumar a uma rotina de visitas ao hospital e de efeitos colaterais. A amiga Joyce ajudou nesse processo. Desde então, desse diagnóstico, ela sempre, mesmo estando longe, a gente mantinha contato. Eu ia conseguindo orientar um pouco nas questões, todas que envolvem a alimentação, que não é fácil. E depois, quando eu voltei também, um pouco mais de perto, náusea, vômito, todas as reações que aqui me traz. Perda de paladar, principalmente porque manter esse estado nutricional, para que não seja interrompido, o tratamento é muito importante. E aí a gente começou a se ajudar. E esse desespero que eu tinha no começo foi indo embora, porque eu vi justamente o que eu via nas crianças. A Muriele, mesmo ela não sendo criança, ela tem a alegria de uma criança. E isso ajudou e fez toda a diferença no tratamento dela. Com uma corrente de orações e pensamentos positivos, que vinha da família e dos amigos, o câncer começou a ser vencido. E a faculdade também chegava ao fim. Em três semanas, Muriele fez o trabalho de conclusão de curso, sobre um tema que ela aprendeu a dominar. Como eu já estava passando por essa situação do câncer, eu fiz sobre o tema, eu fiz sobre a eficácia e efetividade dos direitos do paciente com câncer. Porque até então, Flávio, eu não sabia quais eram meus direitos. Então eu busquei entender mais a respeito do que era. A nota 10 foi uma das vitórias que Muriele conquistou. Um dos momentos de maior alegria e gratidão foi a formatura, quando ela surpreendeu a mãe com uma homenagem. Um ato de agradecimento pelas mais de 7 mil trufas que foram vendidas para garantir os seus estudos. Eu tenho que agradecer muito a minha mãe. Na minha formatura, eu fiz uma... Desculpa. Uma homenagem para ela, porque... Eu sei o quanto ela sofreu. Eu sei o quanto que ela batalhou para mim chegar aqui hoje e vender trufa na rua, né? E eu não tenho vergonha. Eu nunca tive vergonha da minha mãe por vender trufa na rua. Eu tenho orgulho. Muito orgulho. Eu já brincava, né, Muri? Eu vou maquiar e vou pedir uma maquiagem à prova de enchente, porque eu vou chorar. Eu sou meio chorona, muito chorona. E a Muri me fez um cartaz, me agradecendo as trufas que eu havia vendido para que elas se formassem. Hoje, a família e as amigas se reúnem para tomar um café da tarde e se lembrar dos dias difíceis e de emoção. Muriele, claro, mantém o sorriso que ela jamais deixou de dar. A faculdade foi concluída. E o câncer? Bom, isso ela mesma vai dizer. Hoje, nós podemos dizer que você está curada ou ainda não? Em nome de Jesus, eu creio que sim. Eu creio nisso. Claro que as pessoas acham assim, tem que ter o diagnóstico em mãos, né? Eu vou fazer o mês que vem, mas eu creio que eu já estou curada sim. Você está ótima. Obrigada, obrigada. Que ela seja feliz. E eu sempre brinco com a Muri, não esquece suas raízes, porque isso é muito importante, né? Eu falo sempre que quando a gente só aprende, a gente só é uma pessoa muito importante na vida quando a gente consegue explicar para a mãe o que se aprendeu na faculdade, né? Mas eu sei que a Muri vai caminhar. Com Deus na frente, tudo vai dar certo, né? Muito obrigada. Música Tchau, tchau.